Boa tarde amigos que nos acompanham aí na página da Liga Nacional de Futsal Meu nome é Ulisses Castro, assessor de comunicação do Carlos Barbosa Futsal Aqui ao meu lado hoje temos o Rafael Rafa, ala da equipe laranja de Carlos Barbosa Estamos aqui para fazer o nosso tradicional bate-papo, mais uma vez o espaço concedido pela Liga Nacional Aqui para o time de Carlos Barbosa Você que está nos acompanhando também pode fazer a sua pergunta, se quiser participar mande essa pergunta para o Rafa Alguma curiosidade que tenha sobre o nosso atleta E vamos começar aqui o nosso bate-papo, Rafael Conversando aí, como é que foi a tua chegada em Carlos Barbosa? Você que chegou em Carlos Barbosa aí no início, durante a temporada, para substituir o seu xará, o Rafa Como é que foi para ti esse período de transição chegando aqui em Carlos Barbosa para substituir um outro atleta? Boa tarde, Rafa Boa tarde, primeiramente boa tarde a todos, que estão nos acompanhando Eu cheguei na metade, no início da temporada, em abril, para substituir o Rafa, mas a gente tem funções diferentes, né? Ele é privou, eu sou ala, também faço beck às vezes, né? Para mim foi uma grata surpresa poder vir para a equipe do Carlos Barbosa Estava no Minas, terminando o meu tratamento, né? De uma razão que eu tive, um período que acabou ficando muito longo E quando eu recebi a ligação e a notícia que o Carlos Barbosa queria contar com o meu trabalho, né? Fiquei muito feliz e vencei, convidimos com a minha esposa e decidimos vir para esse desafio, né? Legal! Mesmo assim, chegando durante, no meio da temporada, hein, né? Para substituir o teu jarar Tu ainda teve tempo de participar de um momento histórico da CBF, né? Que foi a Libertadores, que foi disputada no Peru, lá em... na cidade de Lima Como é que foi para ti, também, chegar no meio da temporada e ainda ter essa conquista importante agora? É, para mim foi gratificante porque também eu nunca tinha disputado uma Libertadores, né? Então, fui muito contente com essa possibilidade de jogar a minha primeira Libertadores E pensamento em conquistar o título E graças a Deus o título veio Pude ajudar um pouco na final, né? Já que nossa equipe teve muitos jogadores lesionados ali E graças a Deus consegui, mesmo sem fora do ritmo, poder ajudar a equipe na final Pois é, e essa questão de adaptação, né? Você não fez uma pré-temporada aqui em Carlos Barbosa Isso daí talvez tenha dificultado para você se adaptar também ao ritmo da equipe? Na verdade, já tem dois anos que eu não faço pré-temporada Então, eu tenho um déficit grande, né? Atrás dos nossos atletas Então, no começo, para mim, assim, é muito difícil Ainda está um pouco difícil porque As lesões ainda me perseguem, né? Estou procurando me livrar delas Para poder realmente estar em alto nível Como eu sempre fui, né? Graças a Deus, trabalhei muito Para estar em alto nível E ainda eu sei que eu não estou em alto nível Legal, Rafa A gente vai tocar nessa questão das suas lesões Porque tem um histórico também de superação, né? Na tua carreira dentro do futsal Mas, antes de tocar nesse assunto Eu queria que tu comentasse como é que foi a tua carreira A tua trajetória Como é que tu começou no futsal Até chegar aqui em Carlos Barbosa Eu comecei aos 11 anos, né? Um clube chamado Sodese Sobradil Na minha cidade de Natal Foi lá que eu comecei Meu pai, junto com os amigos, começou uma escolinha De lá para cá eu não larguei mais, assim E aí foi uma paixão Eu sempre me dediquei ao futsal Muito mais, ó Com todos os esforços que eu precisei Eu sempre pensei em ser atleta de futsal E graças a Deus eu consegui Foi difícil, mas está valendo a pena E eu sei que no final tudo vai valer a pena Você passou por equipes como o Corinthians No Minas também, né, Rafa? É, passei na Ux também, aqui de Caxias Tive um ano lá, mais ou menos Passei no Minas Passei no Minas bem antes, né? Porque passei quatro temporadas no Minas Foi o melhor lugar que eu já passei assim Para o que eu falo para um atleta jovem, né? Quem quer aprender e quer evoluir na carreira E tiver a oportunidade de trabalhar no Minas Pode ir aqui Que tem tudo para crescer como atleta E como pessoa também Certo Mas durante, antes de você chegar aqui Rafa, você também teve um período muito complicado, né? Que no ano passado passou por lesões Como é que foi essa situação, Petinho? O que aconteceu exatamente contigo, Rafael? Na verdade, ainda é muito complicado, né? Para mim, até falar assim é um pouco complicado, né? É um momento ainda mais difícil da minha vida Que eu estou tentando superar Porque eu acabei que quando eu tive minha lesão de cruzado Eu tive uma tranquilidade de estar em uma grande equipe, né? E só que as coisas desandaram Aconteceram coisas que eu não imaginei que eu ia passar na minha vida, né? Acabei operando no hospital Onde não tinha nem uma camisola para mim, né? Onde um enfermeiro falou que ia me enrolar em um lençol E mandar para o centro cirúrgico, né? E eu acabei pagando um preço muito grande, né? Pegar uma infecção Eu ia casar em dezembro, dia 19 Dia 9 eu estava sendo internado Com a infecção Dia 10 eu escutei do médico que eu Que eu precisava Que ele precisava salvar a minha vida Salvar a minha perna, né? E que eu precisava cancelar o casamento É... Até hoje machuca muito, né? As pessoas não tem noção do que a gente passa, né? Até hoje, né? Como eu já disse Estou tentando ser o que eu sempre fui, né? Como atleta, assim Eu sei que me trouxe aqui Foi o atleta que eu era Fui nas outras equipes, né? Mas eu sei que eu vou conseguir superar isso, assim Eu vou passar por cima disso Um dia vai ser uma história boa para Quando eu tiver um filho ou uma filha Poder contar para eles que O pai deles ficou um ano e quatro meses O pai morreu Mas superou e está firme e forte Vou continuar Tenho certeza que eu vou passar por esse momento aí Ainda não passei Mas vou conseguir passar Isso aí só para explicar ao pessoal Que está nos acompanhando Através da página da Liga Nacional O Rafa passou por uma situação bastante difícil, né? As lesões durante o ano passado Você teve um risco até mesmo De perder a perna, né? Sim Quando eu fui internado por causa da infecção O médico que me acompanhava Que tinha feito minha cirurgia E até hoje ele me acompanha Me dá todo o suporte Quando eu preciso Ele falou Como eu ia casar dia 9 de dezembro, 2015 Eu fui internado dia 9 Depois que ele abriu meu joelho de novo Fez uma lavagem que eles falam, né? Para tentar tirar infecções E descobrir qual era a bactéria que eu tinha Ele foi no meu quarto Não só ele, mas os outros médicos também Do hospital E falou que eu precisava cancelar meu casamento Porque eu estava com ele nisso de vida E nisso de perder a minha perna Aquilo para mim foi a pior coisa Que eu já pude ouvir Porque foi uma negligência da equipe que eu estava, né? Por tão pouco Me empurrar para um hospital público Que era um clube como o Corinthians Dizer que não tem dinheiro para pagar uma cirurgia, né? Para mim aquilo foi E foi ainda a pior coisa que eu já escutei na minha vida E não fizeram nada Me deixaram na mão Mesmo sabendo que eu não estava em condição Mesmo o diretor que falou que eu não tinha Que não tinha dinheiro para pagar o Corinthians Não tinha dinheiro para pagar minha cirurgia Eu vetou minha renovação Mesmo sabendo que eu ainda estava lesionado E eles precisavam me recuperar Eles fizeram isso Mas vida que segue, né? A gente, graças a Deus Eu estou aqui hoje Agradeço muito Tudo que está sendo feito por mim Sou muito grato Ainda não consegui Deber tudo em combate O que eu posso pelo Barro Rosa Mas espero que eu consiga Até o final do ano E a gente consiga esses dois títulos Que ainda temos para disputar Rafa, você também pode participar Pode mandar a sua pergunta Já tem vários mensagens aqui do Rafa Clarice Dilmar Rica Genta Leonardo Martins Mandando abraço Pessoal aí Marco Aurélio Oliveira Que é fã do Rafa Respeita demais Verônica Fachin também O Felipe Malvar Participando aqui Também tem a Juliana Mandando uma mensagem para você aqui Você é um grande exemplo De força e dedicação E superação, Rafa E lembrando Você pode mandar a sua pergunta para o Rafael O que a gente pode fazer aqui Para o nosso atleta responder E vamos seguindo aqui Rafa Com relação também Essa Teu histórico de superação Nesse ano Você começou a temporada No Minas Continuou a sua recuperação E veio para cá Para Carlos Barbosa Você teve alguns problemas De lesão também Como é que está sendo isso daí Para ti? É, o Minas Nesse período Começando Como eu não sou uma pessoa Que me expõe muito Na rede social Nem avisei Para ninguém Não comentei com ninguém Que eu não ia continuar No Corinthians Uma conversa Que eu tenho um amigo No Minas Que é o Caio Uma conversa Entre a gente Ele foi ao Minas E como eu já tinha Trabalhado lá Tem as pessoas Que era da minha época De 2007 a 2010 Quando ficaram sabendo Eles abriram as portas Para eu poder Terminar meu tratamento Lá Então Comecei lá Meu tratamento Eles fizeram de tudo Por mim E Nesse meio termo Do meu tratamento Assim Apareceu a oportunidade De vir para cá O Minas Eu tenho que ser Eu já era muito grato Ao Minas E principalmente Lá nesse momento Mais difícil Eles mais uma vez Me ajudaram Eu não Podia Inderir o que eles fizeram Por mim Nesse começo do ano Mas Quem sabe Mais para frente A gente possa Retrover de alguma forma Para eles Essa ajuda Eles fizeram E a tua adaptação Aqui para Carlos Barbosa Falando da tua vida Nesses poucos meses Que você está aqui Na Serra Gaúcha Como é que tem sido O que você tem achado Da Serra Gaúcha Como um todo Quando Você falou É Carlos Barbosa O meu Um medo Era o frio Eu Não me dou bem Com o frio Então o meu MEC era mais Do frio Porque Os lugares que eu Mais passei frio Jogando Foi aqui Eu vim duas vezes Aqui Peguei um frio Que doia nos ossos Para quem é De Brasília É complicado E para quem já é Mago como eu Ficou um pouco mais Do que isso Mas Hoje eu venho Com outra cabeça Sou um cara De 34 anos Tenho uma esposa Que gosta do frio E acabou que Está sendo uma das melhores Coisas também Que eu fiz Minha casa Barbosa Uma cidade Que é como eu Eu sou muito quieto Uma cidade tranquila Ou a gente ficar em casa E a cidade As pessoas são muito Acolhedoras Desde quando eu cheguei aqui Nas ruas Onde eu vou As pessoas amam O futsal Amam o caso Barbosa E respeitam A gente Como atleta Como pessoa Tratam a gente Como uma parte Uma pessoa Da família deles Isso para mim Está sendo bem Prazeroso E a região aqui Eu que gosto De sair muito Com a minha esposa Quando ela está aqui Infelizmente Ela não está Podendo estar comigo ainda A gente vai conhecer Na região A gente sai muito Para conhecer o restaurante E é o que mais tem aqui Comida boa E região boa E o frio Foi bom Até aprendi A gostar do frio Uma coisa que eu nunca achei Que ia aprender A conviver no frio Aprendi E hoje Eu me dou bem com o frio Sou um cara Que gosta do frio Hoje O pessoal Está mandando Está participando Bastante Aqui na live Da LNF Tem o Felipe Malvar Pedindo para te mandar Um abraço Para a base Sobre a de onde tudo começou Rafa Felipe Malvar Esse é um irmão Que eu tenho Na minha vida Nesse período Que eu tive Mas ele me acompanha Desde sempre Então ele sabe Da minha história Ele é um dos poucos Que sabe realmente A minha história Por toda Queria te mandar também Retribuir o abraço A ele Dizer que a gente Sempre está junto Que eu te amo O Anice Bondan Também mandando Uma mensagem Dizendo que O Rafa vai dar Muitas vitórias Ainda para a Laranja Mecânica Mandando um abraço A Helena Rote Também Grande abraço Rafa torcendo por você E agora Também falando Vamos falar um pouquinho Sobre a LNF Rafa Não é um absurdo Para quem acompanha Realmente o futsal Se você pegar O elenco do Minas Você tem campeão mundial Campeões da liga futsal São Tem grandes jogadores E jogar lá dentro do Minas É muito difícil Eu Como atleta Que já fui do Minas Jogar lá Quem sempre jogou Lá dentro do Minas Sabia da dificuldade A gente sabia Que ia ter muita dificuldade A gente continuou respeitando E respeitando muito Minas Mas agora A gente está dentro de casa A gente tem que jogar melhor A gente não fez um Um bom jogo Não foi um dos melhores E Aqui a gente Tenho certeza Que a gente vai estar Mais concentrado E a gente vai conseguir Nosso objetivo Que é Passar primeiramente Para as quartas E Vamos lutar E competir Que no final As coisas vão dar certo Para a gente Nesse jogo Até tem uma pergunta Do Felipe De novo Qual a expectativa Para esse segundo jogo Eu vou aproveitar Para emendar O que a CBF Precisa fazer de diferente Para esse jogo Precisa fazer alguma coisa Diferente do que já vem fazendo Ou não Tem que manter O trabalho Que já vem sendo feito Durante a temporada A gente chegou A gente chegou até Aqui com um trabalho Bem feito A gente Com todos os problemas Que a gente teve Até continuamos Tendo A gente conseguiu Chegar lá em cima A gente não pode mudar O foco do nosso trabalho Continuar treinando Como a gente treina Isso ninguém pode Questionar a gente O esforço que cada atleta Tem todo dia aqui dentro E confiar no trabalho Um confiar no outro E jogar melhor Se a gente jogar melhor E com o nosso jogo Dentro de casa A gente vai conseguir Nosso objetivo Que é estar na outra fase Tá certo Rafa A gente encerra por aqui A nossa participação Na página Da Liga Nacional De Futsal Muito obrigado Rafa Então tem uma história De superação Dentro do Futsal Espero que continue Dando alegria Para a torcida laranja Que não conhecia muito bem Ainda a tua história O teu histórico Dentro do Futsal E agora está sabendo Um pouquinho mais Muito obrigado Rafa Eu agradeço Isso aqui para mim É quase difícil Eu não gosto muito Dessas coisas Eu gosto de ficar mais Na minha Sossegado Mas dessa vez Eu resolvi aceitar O convite Que foi com muita honra É muito prazer Estar aqui com todos E poder falar Um pouco da minha história Espero ainda Esse ano Dar muita alegria A todos os torcedores Laranja E para minha esposa Que está sempre comigo Que está assistindo Que está assistindo Está lá no trabalho Mas está dando Uma fugidinha lá Para poder me acompanhar E que eu vou me superar Mas eu e ela Eu e ela Vamos superar Essa fase Que está um pouco difícil Mas a gente Nós dois juntos Nós somos fortes E a gente vai passar Por essa E a gente vai Como eu já disse Vai ser histórias Para a gente contar Para os nossos filhos Que o pai e a mãe deles Se superaram Um momento difícil da vida Está certo Eu agradeço Eu agradeço ao Rafa Agradeço também A você que participou Da nossa live Aqui nesse bate-papo Na fanpage da LNF Obrigado ao Ezio A Joana Também ao Rick Cagenta Rosângela Duarte E Nilton Souza Enfim Todo mundo que participou Nessa Na nossa live Aqui na página Da Liga Nacional do Futsal Eu também agradeço A Liga Nacional Por mais esse espaço Concedido aqui Para nós A gente fica por aqui E até a próxima A Liga Nacional do Futsal